Quem gosta do ônibus rebaixado, pessoal, olha aí, quem gosta do caminhão ralando, mete eixo de menos pra ralar a frente, ó, realmente, ó, o ônibus tá descaído aqui, ó, na descida, olha a altura que tá do chão, véi, o para-choque tá lambendo o chão, que medo que dá, né, véi, que medo, entendeu, olha aí, aí toda hora tem que ficar vendo pra ver se esse para-choque não tá escorando o peso em cima do para-choque, né, véi, porque senão, porra, aí nós perde o para-choque, aqui já perdeu tudo o ar, ó, na frente, olha lá, ó, mas tá longe ainda, você entendeu, mas o primeiro lugar em bicar ali, por quê? Porque a traseira tá demorando pra perder ar, né, a traseira tá sustentando o ar, só que a frente tá perdendo o ar muito, muito rápido, né, é a bolsa véia que é pra mim ter trocado e não troquei, ó, aqui tá filé debaixo de uma sombrona, né, depois pra levar o povo embora, vai fazer sombra em tudo, nós estamos em Rosana hoje, pessoal, tá, mas olha lá a frente, olha aqui, aí a traseira demora pra sentar, na hora que ela sentar, aí ergue mais a frente, né, a frente vai erguer mais, mas como ele fica embicado assim, ó, a traseira deixa ele embicado, aí o para-choque fica lambendo o chão lá, isso dá uma agonia aí, toda hora eu tô ficando vendo aqui, ver, mas eu já descarreguei tudo o ar aqui na frente pra ver se realmente ele ia pegar, e não pegou, graças a Deus, depois tem que, aí, ó, tá passando um pé aqui, ó, ó, o pé tá passando, ó, mas tá passando ainda tá bom, né, vamos ver o para-choque, é bem apertado, mas entrou, ó, o pé, ó, cara, socado no chão, isso dá uma agonia na gente, né, velho, vai fazer o quê? Vai aproveitar a sombra, eu devia ter subido de frente, da próxima vez é bom que eu entro aqui de frente, né, não fico de frente pra saída da cidade, vou ficar de costa, igual da outra vez, aí essa frente vai ficar suspensa, aí a traseira fica baixa, mas a traseira é de boa, que daí se é baixar tem a... da outra vez ficou de frente, né, dessa vez ele ficou ao contrário, de frente pra saída, porque hoje tá bem sossegado, hoje quase não tem ônibus aqui, excursão, só nós mesmo. Fui! É, meu povo, chegou a hora da gente embarcar, da gente ir embora, né, tem que esperar o pessoal chegar aí, a dica já foi passada já, vamos fazer a tube? A dica foi passada é o seguinte, o tempo fechou, ó, ó, fechou pra chuva, olha como que fechou, agora é, não é nem 5 horas da tarde, mas vai cair um toro, ó, aí é bom que a gente vai um pouquinho mais cedo, o povo não vai querer ficar ali, é de baixa de chuva, né, já é quase 5 horas, 5 e meia horário da gente sair daqui, aí nós tomou banho, já se arrumamos, aí tem que avisar o pessoal ali que não pode embarcar, molhado, né, espero que o pessoal não venha molhado pro ônibus, entendeu? Eu espero, senta no bagageiro aí, e é isso aí, ó, tá tudo ali, a família, Pedrinho, nosso auxiliar, e daí, Pedro? Gostou de vinho hoje ou não? Pedralca tomou todos, aí, meu motorista reserva, ó, meu motorista tomou todos, minha guia tá aqui, ó, guia turística cuidando da, da crechinha ali, ó, e é nóis, entendeu? Então, se já gostou, deixei like, agora você vai acompanhar a gente indo, né, tamo junto, mais uma viagem concluída, eu bem cansado, hein, tentei tirar um descanso ali, mas não tem jeito não, o tempo fechou, é bom viajar assim, véi, eu gosto de viajar com o tempinho de chuva, tal, entendeu? É muito gostoso, o pessoal vai tudo dormindo, aí ninguém incomoda, é ótimo, e o ônibus não esquenta tanto, ficou na sombra hoje o dia inteiro, é nóis. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos indo embora, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, tá bom? Você quer ir para o plano? Eu estava vendo, ele vai para o plano amanhã, você quer ir para o plano? Se inscreve no canal, deixe seu like, né? Inscreve no canal e deixe seu like, não esquece de deixar o like, e não esquece de deixar meus vídeos no meu canal. Isso mesmo. Porque eu também não se inscrevo. Isso. Para você. E aí E aí E aí Mãe! Mãe! Pode. Olha a árvore. O tempo pra lá tá bem escuro, né? Bate, bate. Vira, vira. O meu buzão. O papai é meu buzão ali, ó. Vai mostrar meu buzão. É, meu buzão. Olha lá. Meu buzão. Meu buzão tá um banalinho. Meu buzão tá um banalinho. Praia. Rosana. Bem-vinda, Rosana. Já vai chover, pessoal? Já aproveitou, né? Nadou bastante. Já pulou. Já pulou, meu pai ficou lá no fundo e me chamou pra lá no fundo. Ele se chamou só o Pedrinho. Ele chamou só o Pedrinho? Não chamou você, pai? Ele tá reclamando que você não chamou pra ir no fundo. Depois de um dia ensolarado, agora uma chuvinha. Tá fresquinho agora. Tá fresquinho agora. Tava bem quente. Calorzão. E agora, uma refrescada. E agora, uma refrescada. Calorzão. Prozão. Pessoal. E aí, qual é? Vamos lá. 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 E o motorista, número 10. Gente, o NL é um excelente motorista. Já gravado aqui pra vocês. Quero aprender a dirigir igual ele. Olha que concentrado. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Porque o retorno é mais rápido, certo? É uma viagem curta, onde eu ganho um retorno, como eu disse, mais rápido, um retorno melhor Do que eu fazer um Braz, do que eu fazer uma Aparecida do Norte, certo? E menos dor de cabeça, não vão me incomodar Eu ainda não sinto preparado pra colocar o Branquelo pra fazer esses trechos aí De longa viagem e tal Ah, mas você não tem confiança no Branquelo? Eu tenho toda confiança Mas não tá, ainda não é hora Ainda não é hora, certo? Eu não tenho ônibus reserva, certo? Se acontecer de quebrar, como que eu vou fazer, eu fico imaginando Então as viagens mais curtas, aí eu tenho várias pessoas que podem vir me socorrer Porque pessoas que eu conheço Vou citar algumas, como o Emanuel, como o Pardal da Noreste Tour Um salve pro Pardal, ele pode me socorrer, se caso eu vim a precisar Então tem algumas empresas aqui que ficam mais perto pra mim, certo? Se caso eu precisar de socorro Tem também a Hip Trip do Marcos, certo? Que pode vir ao meu socorro Agora um lugar mais longe, fica mais difícil, né? Então aí a gente tem que trabalhar naquilo que vai dar um retorno legal pra gente Certo? Que nem hoje, deu um retorno legal Foi melhor que abrir o lanche, né? Então a gente ganhou mais que se a gente tivesse abrido o lanche hoje Então é isso Graças a Deus não tivemos nenhum imprevisto Só coisa de prática, uma coisinha ou outra Se vocês verem, nem Correia hoje escapou Então a Correia sentou certo lá no alternador Então assim, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus Certo? Depois agradecer a vocês, meus inscritos Que me dá um, sabe? Que me dá assim um like Que comenta coisas bacanas, coisas positivas Certo? Então a majestria só faz prainha Prainha é isso aí que eu quero por enquanto É isso aí que eu quero por enquanto É algo que me dá um retorno rápido Um dinheiro rápido, certo? E não exige tanto de mim E nem do meu ônibus E aí eu vou ter um ônibus com um bom tempo Certo? Um bom tempo mesmo Então algumas coisinhas que a gente É, acha certo Fazer no branquelo Agora a gente vai fazer a parte da pintura Essa semana Então pra você não ficar de fora de nada Ative o sininho Certo? Chama a família pra assistir aí na sua televisão Então é isso Tamo quase chegando Tá? Uma d'aguaçu Novamente vamos guardar o branquelo na garagem E O end Ponto final, galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser É nóis Obrigado a cada um de vocês inscritos